desse jeito por causa de uma massa de ar quente e seca, que deixa o dia assim, com o sol predominando. Essa massa de ar que a gente está falando e é ilustrada por esse ponto vermelho aqui na tela, ela deixa o tempo desse jeito, né? Seco, quente, sem chance de chuva. Então, vamos entender como que funciona esse sistema por aqui? Bom, as massas de ar são grandes volumes de ar e carregam características de temperatura, pressão e umidade de onde elas surgem. A gente já comentou que tem a ver com o nosso sotaque também, né? Dá pra gente fazer essa comparação. Essa massa que está atuando agora, ela é quente e estável. Então, formada no continente, a umidade é baixa, ou seja, a massa é ar quente e seca. E quando uma frente fria tenta avançar aqui, ela encontra essa barreira muito potente e aí não tem força pra essa disputa. Por isso que quando tem chance de chuva de frente fria, aí o que acontece? Essa frente fria não consegue avançar aqui pra nossa região, causando mais dias quentes, mais dias secos. Então, por enquanto, o que está dominando é essa massa de ar seco, que ainda está potente aqui na nossa região. Ela foi o destaque dessa semana, né? Porque logo depois da passagem das frentes frias, a gente teve a formação dessa massa de ar aqui na nossa região, que ela está...